Agora é hora de sobrevoar papo sério. Tem gente que está dando rasantes na má sorte, eu diria, e abusando de um hábito que, infelizmente, pode ser pra lá de nocivo. Ou seja, você tem noção bonitinha? Nos Estados Unidos, a cada ano, ocorrem mais de, ouça bem, tem 16 mil mortes por uso crônico de remédios contra dor e inflamação. No Brasil, o consumo de comprimidos contra dor cresceu 43% em apenas 3 anos. E você sabe dos riscos da automedicação? Não, né? Volta e meia, eu desço o pau nisso aqui, você já viu. Mas eu aposto, você anda com aquele remedinho na bolsa. Então, a nossa equipe foi às ruas e perguntou sobre a automedicação na vida das pessoas. Vamos ver o que elas disseram? Vamos, roda. Não, eu não me automedico, até mesmo porque eu sou técnica em enfermagem, eu sei os riscos, os prós e os contras, e eu só tomo remédio com indicação médica. Eu sou cardiopata, então eu só me medico com receita médica e tomo extremo cuidado em não me medicar por conta própria. Muitas vezes em quando eu tomo um analgésico, não faço uso de nenhum remédio controlado e não costumo pesquisar na internet, não. Geralmente eu tomo algo que foi receitado anteriormente pelo médico. Eu evito ao máximo, muito raramente, um antiácido ou uma dipirona, mas muito raramente. Não costumo me automedicar, não. Eu me automedico com analgésicos e relaxantes musculares e nunca tive nenhuma reação diversa, nenhum sintoma depois que eu tomei os medicamentos. Eu geralmente leio a bula, vejo quais são os sintomas que eu posso ter depois de tomar o remédio e quais são as contraindicações. Eu não tomo medicamento sem prescrição médica por ser uma pessoa alérgica, então por não saber exatamente o que contém, eu acabo não tomando. Eu costumo tomar para dor de cabeça e eu não faço pesquisa não, eu mesmo tomo por conta própria mesmo. Normalmente para dor de cabeça, dor de estômago. Às vezes você toma um remédio para dor de cabeça, um mal-estar estomacal, até mesmo uma dor de barriga, porque toda vez que você passar mal e for no médico é complicado, né? Eu já vou na farmácia e já compro, sem receita nenhuma. Se você tem algum problema comum de todo dia sentir uma dor de cabeça, você tem que, lógico, procurar um médico. Perigoso sempre é, né? Mas a gente sempre, sempre tomba, sempre compra e é normal para mim. Bom, hora de mudar isso, né? Vamos saber mais sobre os riscos dessa mania mundial, não vamos regionalizar isso aqui não, no mundo inteiro é assim. Quem nos ajuda nessa tarefa é um competente profissional. É o neurologista do Hospital Israelita Albert Einstein, doutor Mário Pérez. Obrigado por ter vindo. Tá bom, querido? Obrigado, obrigado. Que mania, né? E não é só aqui não, né, Mário? É o mundo inteiro, rapaz. É. Que coisa maluca. E as pessoas vão... Claro, se de repente eu vou, converso contigo. Até é um problema neurológico qualquer. Se me receita um remédio, olha, qualquer coisa você toma esse remédio. Tudo bem, mas você inventar... Estou fora. Bom, e com a internet, Mário? É coisa aí que as pessoas tomam os seus próprios... Passam a ser seus próprios médicos. Perigosíssimo. Esquecem seis anos de faculdade, residência, especialização. Esquecem disso e viram médicos da hora para a noite. Ou farmacêuticos, de repente, com as propriedades ativas dos medicamentos e passam a ser automedicar. Até onde essas informações encontradas online são confiáveis? A informação está aberta para todos e é um avanço para nós ter essa disponibilidade. Mas a grande questão é que a gente não consegue discernir, a pessoa tem que saber se essa informação é verdadeira, a origem, a fonte, quem escreveu. Uma outra coisa perigosa que tem é a pessoa ler só os fóruns. Outro dia uma paciente me falou que o remédio que eu havia prescrito dava muito efeito colateral porque ela tinha lido na internet e dez pessoas estavam reclamando desse efeito. Falou, olha, mas você não viu... E provavelmente as 990 outras pessoas que passaram bem com essa medicação não foram escrever nesses fóruns. Então a gente tem que filtrar, tem que saber exatamente o que ler e para que ler. Lógico, não é na sua área, mas um cara com a neuropatia chegar e tomar uma coisa completamente aversa. Eu tenho muito medo de internet, tenho muito medo. Porque já disseram que é um dos veículos, está, uma grande ferramenta e tudo, mas um dos veículos mais mentirosos que existem. Os caras publicam o que quiser lá e está tudo certo. E a tela aceita tudo. Aceita tudo, aceita tudo. Bom, hoje em dia, a maioria das pessoas não espera, na verdade, o efeito dos medicamentos. Porque esse é um mundo imediatista. Então as pessoas querem uma solução rápida. E esse é justamente o atrativo de vários remédios. Passa na hora, aquelas coisas que a gente vê em propaganda, né? E o abuso deles está cada vez mais comum e trazendo consequências que, na minha visão, que não é tão míope assim, é muito grave. O uso exagerado de analgésicos, por exemplo, e anti-inflamatórios, pode trazer que tipo de problema? Pode trazer uma série de problemas, Onir. Eu acho que, primeiro a gente tem que entender o que representa um sintoma no nosso corpo. Uma dor, uma febre, uma sensação qualquer, ela é algum aviso do corpo. Então não adianta a gente ir lá e apagar aquele incêndio sem atuar na causa. Tomar um analgésico sem saber por que aquela dor está vindo, sem saber a causa ou as causas, e sem estar fazendo um tratamento, é bastante perigoso. Uma, que você pode camuflar a evolução de alguma doença. Sim. E outra, que você pode se intoxicar com aquela medicação que você está fazendo. O medo, que eu tenho de mascarar a sintomatologia, isso é o medo que eu tenho. Porque o cara, o médico não vai saber o que tratar. Está mascarado a sintomatologia da eventual doença que o cara tenha. Isso é muito perigoso. É como você tratar uma febre só com um antitérmico e não dar o antibiótico para atingir a causa do problema. Tá. Se não pegar a bactéria, se não pegar o germe, vai continuar com febre. Não adianta, tomou ali e volta. E o quadro vai piorando. Vai piorando. A nossa produção saiu em campo aí para falar de uma outra questão que é bastante comum, que é a mistura de princípios ativos. Então, eu não sei qual é a mistura mais perigosa, mas nós vamos vendo o vídeo e pode comentar em cima. Roda, criançada! Olha, isso é um salicilato, tá? Com a dor e febre e tal. Olha o que causa ali. É, o ácido acetil salicílico é perigoso. Pode ser usado diariamente para quem tem uma coronaropatia, um infarto. Como dizem, afina o sangue. Afina o sangue. Ele evita que venham coágulos ou novas isquemias em uma pessoa que tenha indicação para isso, né? Mas tomar discriminadamente pode gerar sangramento no estômago e pode gerar complicações outras. Eu tenho problema com salicilato, que o meu estômago acha ruim. E eu tenho um filho que tem uma mega alergia a salicilato. Tomou edema de glote. Não tem como. Isso é uma coisa complicada. Olha, temos aí paracetamol, que tá à moda também. Pra dor e febre, né? Tá ali. Injeção em excesso. É, normalmente os analgésicos são seguros quando tomados esporadicamente. Se ele é ingerido pontualmente, uma dose baixa, num momento adequado, na maioria das vezes não há problema. Mas quando a tomada é diária, frequente, aí a gente passa a ter esses problemas. Por exemplo, no caso do paracetamol, existem problemas no fígado que podem acontecer. A dipirona pode gerar também outras consequências, a plasia de medula. E os mais perigosos são os anti-inflamatórios, que causam mais problemas no fígado, rim, no estômago. São eficazes contra a dor, mas precisam ser prescritos. Alguns até já estão com receita, mas tem muitos outros de venda livre. E é realmente um tema perigoso. As pessoas têm que se alertar disso. Tem mais alguma coisa aí, Tietá? O buprofeno é outro anti-inflamatório também. E tem o mesmo perfil de qualquer outro anti-inflamatório. Então, não é porque é usado pra tratar febre, dores de crianças, que ele não pode ser perigoso também. Mesmo conceito. Usar quando tiver uma indicação precisa, não abusar da medicação, é fundamental. Uma pergunta de leigo, pra quem sabe tudo. A ingestão de um monte de remédio, não faz com que os efeitos fiquem minimizados? Eu diria, parem de funcionar? Ou até mesmo, piorem os sintomas? Sim, existem analgésicos que causam o rebote na dor de cabeça, por exemplo. A cefaleia rebote. E o organismo reage de tantas maneiras. Tem uma pesquisa recente, muito interessante. É um dos artigos mais importantes que foram publicados nos últimos anos. Mostrou que as pessoas que têm uma expectativa negativa, um pensamento negativo, pessimista do futuro, tiveram mais dores. E que as dosagens no sangue dessas pessoas tiveram níveis de inflamação mais altos. Tá vendo só? Eu quero agradecer muito a presença do neurologista do Hospital Gerita Albert Einstein, que é o Dr. Márcio Pérez, e que vai levar um abraço meu para o Claudinho Lotenberg. Vou deixar. Que é nosso querido amigo. Claudio, de vez em quando está assistindo aqui, que eu sei. Um beijo pra você, um beijo em casa. Ó, craque de bola, como é a tua equipe toda. Obrigado, querido, por ter vindo. Um grande prazer. Obrigado, obrigado. Obrigado.